Hoje os golems do Golemania terão um desafio avassalador Enfrentar e derrotar todos os bosses do Minecraft Dungeons E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado aí Sr. Vitu pela sua sugestão, tá? E também queria pedir muito o apoio do like de vocês aí nesse vídeo E também comentar qualquer coisa Principalmente comentem quem vocês acham, né? Qual mod vocês acham que vai vencer essa batalha Pessoal, eu acho que assim, o Golem Mania vai tomar um pau Não vou mentir pra vocês Mas vamos testar, né? Já que vocês quiseram Vamos testar Vamos começar com o mapa mais fraco, né? O Golem Diametista Contra o Golem mais fraco do Minecraft Dungeons, né? O Golem de Redstone Pronto, pessoal, coloquei eles aqui, meu Deus do céu, agora Vamos ver se o Golem... O Golem Diametista vai perder fácil, né, velho? Mas deu um daninho até no Redstone Golem, hein? Bora ver, pessoal, se o Golem Diamante conseguiria eliminar o Caldeirão Boss, né? O Boss Caldeirão Cara, eu tenho minhas dúvidas, viu? Apesar que esse Boss Caldeirão é uma jumenta, né? Ah, ele começou a atacar Boa, boa Nossa, ele tá atacando, pessoal Pena que os Slimes são... Ah, os Slimes vão atacar, sabe por quê? Porque eles são Golems E os Slimes, eles atacam Golems Pela primeira vez, pessoal, eu vou ver os Minions do Caldeirão Boss sendo úteis, viu? Pela primeira vez, só que eu não sei se vão ser o suficiente, viu? Caraca, pessoal Lembrando, o Golem Diamante é o terceiro, se eu não me engano É o quarto Golem mais forte do Golemania E tá dando um sufoco pro Caldeirão, hein, cara? Eu acho que ele não vai eliminar Mas vai dar um danasso, pelo menos, né, cara? Metade da vida já foi do Caldeirão Então já foi um avanço, né? Cara, mas é muito difícil, né? Porque são bosses, cara O Minecraft Dungeon são bosses e tal Acho muito difícil, cara É, pessoal E o Golem aí acabou sendo eliminado pelo Caldeirão Broth Bora testar agora, pessoal O Golem de Cobblestone contra o Ancient Guardian Vamos ver, cara Vamos ver Nossa, ele já explodiu, cara O Beucho nem tinha nascido Agora se ele nasceu Vamos ver, pessoal Vamos ver se ele consegue dar dano, né, nesse Creeper Ah, consegue Putz grila, hein, pessoal Vamos ver se o Creeper consegue O Creeper também consegue, hein, pessoal Vamos ver Pessoal, não sei não, hein, velho Assim, tá com carinha de Ancient Guardian Mas... Caraca, esse Guardião também tá errando tudo Ah, ele acertou Nossa, ele dá 12 de dano por tiro, cara É muito dano E o Creeper dá quanto? Nossa, ele dá 40 E dá dano pra caramba também, né, velho Caraca É, pessoal Mas aí O Ancient Guardian só eliminou, né A parte mãe do Creeper E aí o Creeper foi totalmente dizimado Lembrando Ele tinha outra fase ainda, né Se ele perdesse Mas, enfim Bora testar aqui, pessoal É, no caso O Golem de Nederita Que é o Golem O segundo Golem mais forte, né Contra Nemelesses O Poderoso Vamos ver Meu Deus Meu Deus, pessoal Caraca, essa aqui vai ser difícil pro Golem de Nederita, viu Essa daqui vai ser embaçado Só que eu acho que O que pode vencer dos bosses é esse Golem, cara O único que pode Se ele não vencer do Nemelesses Eu acho que nenhum vai conseguir vencer, cara Dos bosses Do Minecraft Dungeons, né É, mas por enquanto, pessoal Tá sendo dito Ih, vai invocar os Minions Putsgrila, ferrou Ferrou, pessoal Nossa, ele invocou a Vanguarda Meu Deus do céu Agora vai ser difícil Vai ser tenso agora, pessoal Vai ser muito tenso, cara Nossa Já era pro Golem, meu Deus Apesar que ele dá rabada É, pessoal Nemelesses Nossa, cara Que ele vai vencer de Nemelesses, mano Nemelesses também não é Ela é tão grande É, senão, tão poderoso, né Mas, pessoal Netherite Golem Eliminou aí Nemelesses Vamos testar aqui, pessoal Agora o Golem de Fornalha Contra Ender Sente Caraca O Golem de Fornalha Vai vencer o Ender Sente? Cês viram o dano Que o Ender Sente tomou? É, apesar que ele tem 100 de vida só, né, velho Caraca, pessoal Olha isso Golem de Fornalha Vai vencer Por uma das primeiras vezes, cara De algum boss De outro mod, né Nossa, mas é uma mula, né Putz grila Olha isso, pessoal Olha o dano que ele tá dando, velho Golem de Fornalha Eliminou aí Ender Sente, hein Bora ver, pessoal Se o Golem de Ouro Ele conseguiria vencer Da poderosa monstruosidade De Redstone, né Cara Nossa Que porrada Mas o que eu tava dizendo Eu acho bem difícil Isso acontecer Porque Bom A monstruosidade De Redstone é forte, né, velho Ele nem consegue Relar nela, cara Olha isso What the fuck, pessoal Ó Nossa Ele não consegue Ah, ele conseguiu dar uma dano agora só Mas Já foi eliminado, pessoal Bora testar agora aqui, pessoal O Golem de Obsidian Contra a monstruosidade De Cogumelo Pessoal Vamos ver Se o Golemzinho de Obsidian Eita Prela Já caiu Misericórdia Ele tropeçou Nossa Senhora Olha isso Ele tá batendo de ré, velho What the fuck Pô, mas ele tá dando um dano, hein, pessoal Cara, só que a monstruosidade de Cogumelo É muito forte, mano E quando ela Iiii Começou Meu Deus Olha o dano que ele tomou, pessoal Eu quero ver quando ela invocar As Cogumelo Vaca lá do mal Que vai ser agora Vamos ver Será que elas vão atrás do Golem? Elas vão Putz, grila, pessoal É, agora ferrou Agora simplesmente ferrou pro Golem, cara Ele tá tomando dano de todo mundo Não, vai acabar a bala dele Acabou, pessoal Putz, grila Ele vai tomar mais dano ainda Caraca, velho O Golem de Obsidian já vai se eliminar Isso Tá matando as próprias vacas É uma mula, né Tem que ser É, pessoal E depois de um tempo aí Ele acabou sendo eliminado Pela monstruosidade de Cogumelo Vamos ver se o Golem de TNT, pessoal Conseguiria vencer de Jungle Abomination Cara Olha Eu tenho minhas dúvidas, viu? Mas Cara, ele tá tomando 10 de dano Putz, grila, viu? Caraca, as TNT atravessam ele, pessoal Caraca, eu nunca vi um atropelo tão grande Que o Golemania tomou, hein? Esse aqui eu acho que é o maior atropelo que eu já vi na história desse mod Caraca Vamos ver, pessoal Se o Golem de Fornalha consegue repetir o feito dele Agora indo contra o Golem da Tempestade Ó, pessoal Ele tá atacando aqui o Tempest Golem Tá dando um daninho, hein? É, mas o Tempest Golem é forte demais, velho Caraca, eles são bosses, né, cara? Eles têm muita vida Aí ficou uma batalha muito desigual, né? Caraca, mais uma vitória do Minecraft Dungeon Bom, pessoal Ficou tudo na mão aqui do Golem de Nederita, né? Ele vai ter que enfrentar Axe Vessel Primeiro Cara, ele não vai vencer nunca do Axe Vessel E depois do Axe Vessel Ele teria o Vanger Full Hair Fender Pra atacar Olha isso, cara Ele nem conseguiu dar dano direito, pessoal Meu Deus Ele é muito poderoso Caraca Só pra gente pôr o Vanger Full, né? Pra ele participar Vamos ver, pessoal Se ele venceria fácil ou não Do Golem de Obsidian De Nederita, né? Ó, pessoal Ele ia vencer fácil também Apesar que Tá mais fácil dar dano nele Do que do próprio Arq Vessel, né? Caraca, meu É, pessoal Mas aí Tivemos, então Uma vitória unânime Total Na verdade Não foi total Não foi perfeita Porque o Nemesis perdeu, né? Mas fora o Nemesis Golemania foi amassado Pelos bosses Do Minecraft Dungeons Bom, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Não foi balanceada, tá? Me perdoem Mas, enfim Acontece, né? Não esqueçam de comentar aí Outras sugestões de batalhas Que vocês querem ver aqui no canal Eu vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E no próximo vídeo Tchau 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 Don't you let the life shine to you, for you, for you. Oh! Don't you let the life shine to you! Tchau, tchau.